Chegou a hora de falar dos fatos da semana, vamos lá! Estamos aqui trocando figurinhas, a doutora Eduarda, tudo bom, querido? Que bom dia! Bom dia, bem-vindo! Tem que trocar, né? A gente ficou mais uma semana sem se ver, né? É verdade, você melhorou. Sobra assunto. Zerou já, né? Tá tudo bem agora. Zerar, zerar, ainda falta tipo uns 10%, mas tá tudo belezinha já. Não vou falar que eu vou voltar pra outra, que eu não quero outra dessa nunca. Só o fato de voltar já tá de bom tamanho, né? É verdade. Meu querido, vamos falar de um assunto que muito me incomoda, que é o legado da Copa. Que Copa? Não tinha uma Copa aqui, não? Muita gente fica lembrando que o legado da Copa, muitas vezes, é o 7x1 que a gente tomou no último jogo, mas olha, tem coisa muito pior que isso, eu posso garantir a você. Que são os investimentos furados. Eu considero furado porque tem tanta coisa mais importante pra gente fazer nesse país com essa grana que foi gasta. E o pior, tem dinheiro parado em todos os cantos do país, dando muito prejuízo pra população ainda, né, doutor Eduardo? Por que a gente resolveu falar desse assunto hoje, antes de você começar o seu pensamento? Porque tá fazendo um ano da Copa do Mundo, né? Do início da Copa do Mundo. E aí? O que ficou de importante pra gente? O que ficou de interessante pra que a gente use efetivamente no nosso dia a dia? O que melhorou a nossa vida? Economicamente falando, foi legal pro país? Em relação à estrutura, foi bom? Bom, antes de você comentar, eu queria chamar, a gente colocou aqui também um professor, deixa eu ver onde é que tá aqui o VT, cadê? Aqui. É um especialista, né? É o Rodrigo Galo, ele é professor de pós-graduação em Ciência Política da Fundação de Sociologia e Política de São Paulo. Vamos ver a opinião dele a respeito desse assunto, depois a gente volta pra comentar aqui no estúdio. Veja aí. Bom, depois de um ano do início da Copa do Mundo do Brasil, a gente consegue verificar que muita coisa que foi prometida pra esse evento esportivo ainda não ficou pronto. Então nós temos estádios que já apresentam problemas de infraestrutura, nós temos obras viárias que não ficaram prontas, nós tivemos aqui em São Paulo, por exemplo, a promessa do trem que ligaria São Paulo ao Rio de Janeiro, essas obras não saíram do papel ainda. Então se a gente for parar pra refletir no que aconteceu de um ano pra cá, a gente tem um aumento de críticas em relação ao que foi o evento. Então o brasileiro questiona muito se valeu a pena ou não a realização da Copa. E isso de uma certa forma vai ter impacto no próximo ano, nos próximos anos inclusive. Nós vamos ter impactos para as eleições. Então nós teremos cada vez mais críticas, daqui até o perdo eleitoral, de que as obras não ficaram prontas, de que o dinheiro público foi desperdiçado. Então no fim das contas, o tal do legado da Copa que tanto se falou, ele não chega da forma como a população esperava. Isso está ligado a duas coisas. A primeira é que num momento como esse de crise econômica é mais normal, é mais natural que se espere críticas quanto à posição do governo federal, dos governos estaduais e inclusive dos governos municipais em relação à Copa. Então há uma série de críticas que só são feitas porque a situação não é boa. Se nós vivêssemos num outro contexto em que a economia cresce e em que há uma geração maior de empregos, as críticas seriam menores. E além disso, a gente tem que lembrar que as pessoas confundem muito o que é política interna e o que é política externa de um país. Então existem críticas do tipo, a Copa do Mundo não era prioridade. Mas a questão que a gente tem que fazer é prioridade pra quem? Porque o Brasil, ele tem que dar conta, qualquer país, o Brasil, qualquer país, tem que dar conta do que é política interna e do que é política externa. A política interna desrespeita o atendimento de necessidades básicas da população através de políticas públicas. A Copa do Mundo, ela entra em outro contexto, que é o contexto das políticas externas. Qual que é a importância de uma Copa do Mundo pro Brasil, como é de qualquer evento esportivo? É você projetar bem a imagem do país lá fora. Então as obras viárias, os estádios, eles foram construídos dentro desse contexto de política externa. E acho que nesse ponto, um ano depois, a gente consegue ver que o governo atingiu o objetivo. O turista estrangeiro veio pro Brasil e voltou pro seu país de origem elogiando a Copa. Isso quer dizer que nesse sentido o objetivo foi alcançado. O que tem que ser discutido agora é, pensando já na Olimpíada inclusive, como fazer para que os gastos da Olimpíada não sejam tão desperdiçados como foram os da Copa. Para que o interesse de política externa seja atendido, mas para que também evite prejuízos que vão impactar no bolso do cidadão. Quero agradecer então o comentário do professor Rodrigo Galo. E queria saber do doutor Eduardo se ele concorda com essa afirmação, se a gente tem algum saldo positivo para contar dessa história toda. Olha, eu vejo o legado da Copa que ficou no imaginário popular. Eu acho que como você bem disse, é o único legado que ficou, vou usar o dia 1, que esse vai se perpetuar no tempo. Eternamente. Esse nunca, não precisa nem falar de quem nós perdemos. Esse eu acho. Eu acho que o grande problema com relação à questão do legado, se é que ficou algum legado, o problema é o saldo, ou seja, não só o dinheiro que foi gasto nos estádios, na construção dos 12 estádios, reforma, alguns até dobraram o valor, esse é um problema bastante sério, porque até agora nós não sabemos exatamente qual é a profundidade da vala, isso nós não sabemos, qual foi a quantidade de dinheiro e se o dinheiro foi desviado, eu acho que esse é um ponto que ainda vai ser discutido em um determinado momento, porque você sabe que as coisas aqui no Brasil, elas demoram, né? Ou seja, é tudo muito retardado, muito atrasado, enfim. Então esse é um problema. Eu acho que o problema sério que também, eu acho que vai se perpetuar e que vai demorar muito, é a conclusão das obras e aquelas obras que foram, na verdade, prometidas, que foram programadas, que se gastou dinheiro com o projeto e elas não saíram do papel. Eu acho que essa é uma coisa muito sensível, por quê? Porque, na verdade, quando você cria uma expectativa e foi isso que aconteceu, criaram uma expectativa, desenharam, na verdade, um pano de fundo para o Brasil e que agora nós estamos caindo em uma realidade que nada disso existiu e nada disso vai existir. E muitas coisas vão ficar no imaginário popular mesmo. Tem muita coisa que, inclusive, já foi tirada do plano inicial, né? Ainda na questão dos estádios, além desse valor estratosférico que foi gasto, você vê a inviabilidade de alguns estádios. Você pega o Mané Garrincha, por exemplo, que está dando um milhão de prejuízos por mês. Você pega... E está saindo do bolso do estado? Que diz que está quebrado para a saúde, para os professores? Se você fizer uma radiografia em relação aos estádios, você vai perceber claramente de que poucos estão dando lucros e a grande maioria não começou a nem se pagar. Por exemplo, o Itaquerão. O Itaquerão, eu fiz um cálculo aqui. Dentro do lucro que ele apresentou agora em 2014 para 2015, só para você ter entendido, ele levaria 90 anos consumindo todo o lucro na sua integralidade, sem manutenção, sem nada. Ele levaria 90 anos para pagar o estádio. E olha que o Itaquerão é um dos mais utilizados desde o final da Copa. Então, esse é o problema. Depois você pega... Imagina os que tiveram nove jogos em um ano, por exemplo, como é o caso de Manaus. Você pega o Maracanã, por exemplo, que deu 77 milhões de prejuízo. Outros deram seis, outros deram... Enfim, então você vê a grande quantidade. Então, esse é um problema constatado. Ou seja, a inviabilidade de lucro para esses estádios. Eu acho que uma outra questão também muito sensível é a questão da logística, da estrutura, da infraestrutura que deveria ter sido feita no país. Para a população poder usufruir. Para a população, lógico. Metrô, aeroportos... Os VLTs, né? Os portos, enfim. Os monotrilhos, que tem monotrilhos. Por exemplo, se você pegar no Mato Grosso, os trens já chegaram, né? E não tem trilho para circular. Os trilhos até tem, só que na verdade a obra praticamente foi abandonada. Estão prometendo para esse ano para tentar retomar essa questão da obra. Se não me engano, no Ceará, o local onde a obra está parada, que seria o local dos trilhos, né? Tem barraco, as pessoas ocuparam, tem gente morando em cima. Então, para continuar a obra, vão ter que desapropriar, mandar essas pessoas embora. Olha, que loucura que é esse país. Então, essa é a radiografia que nós fazemos. Você vê um caso, para mim, que é uma falta de percepção. O maior e melhor aeroporto do país, que é justamente o Galeão, né? Está lá, com tapumes. Até hoje. Ou seja, na verdade, foi até abandonada as obras. E isso acabou sendo até, eu diria, se agravou essa situação com a própria Operação Lava Jato, que muitas das empreiteiras que estavam fazendo... Que estão envolvidas na Lava Jato, estavam fazendo obras da Copa, né? Que estavam fazendo obras, elas estão diretamente ligadas a essa questão. Então, esse é o grande problema, ou seja, esse é o legado da Copa. Ou seja, qual foi o legado? Nenhum. Então, em parte, eu discordo um pouco da posição do especialista, porque, na verdade, nós não passamos nada de bom para... Para... Para...